Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre HSBC. O HSBC está voltando para o Brasil. Oba! Será mesmo? Será que o HSBC volta a ser um banco? Um banco digital? Um banco varejo? Um banco private? Corporativo? Corretora? O que será? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, após três anos, quando o banco HSBC vendeu para o Bradesco, agora ele quer voltar para o Brasil como um banco corporativo, uma corretora. Eles querem fazer empréstimos aqui no país para os estados. E o banco HSBC é um banco muito forte. Sentimos saudades realmente do HSBC. Porém, ele não volta a atender o público varejo. Ele não vai trazer este mercado de volta para a sua essência. Uma vez, segundo a nota, eles não têm realmente condição de competir com os grandes bancos aqui no país. Mas ele deu uma nota para o Grupo UOL. Vamos a ela, então! HSBC prepara seu retorno ao Brasil três anos depois de vender sua subsidiária. E não pretende adiar projetos por causa do ritmo lento das reformas na economia. A gente continua otimista? Disse Alexandre Guião, presidente no Brasil, em entrevista no escritório de São Paulo. A gente espera que o processo de uma aprovação das reformas fosse um pouco mais rápido. que a economia estaria em um patamar diferente neste momento. Mas nós ainda acreditamos que a aprovação virá neste ano e que o crescimento vai decolar. O período de não competição fixado na venda da sua subsidiária ao Bradesco terminou em dezembro. E a estratégia do HSBC é se tornar relevante de novo como banco corporativo e de investimentos no Brasil. Disse Guião, O banco com sede em Londres está planejando oferecer crédito em moeda local e corretagem no país. Mas não vai voltar a atuar no varejo. Um negócio muito competitivo e no qual não temos escala suficiente. Disse Guião, O HSBC vai pedir neste mês que sua licença de banco de investimentos seja ampliada para uma licença de banco múltiplo. De forma a poder oferecer mais serviços como gestão de caixa para clientes. Estamos conversando com o Banco Central. E já informamos a eles que vamos voltar lá no ano que vem para solicitar uma licença de corretora. Disse Guião, Os empréstimos em moeda local começarão no segundo semestre. E o HSBC também espera participar como líder na emissão de títulos de dívida corporativa no Brasil. Um mercado no qual o volume caiu 12% este ano em relação ao mesmo período de 2018 para 58,4 bilhões de acordo com dados compilados pela Bloomberg. Bem, gente, está aí a nota então para vocês ficarem cientes que o Banco HSBC volta para o Brasil como um banco corporativo e vai atuar firmemente em moeda local, fazer empréstimos e corretagem também. Está certo? Então está aí a nota para vocês saberem que volta, mas não é para todo mundo. Ele volta agora para o mercado com um público, um nicho de pessoas diferente do que eles faziam antes de vender a sua plataforma para o Bradesco. Está ok? Este foi o vídeo de hoje referente ao quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.